Fala galera, surpresa nesse fim de tarde, início de noite aqui no Rio de Janeiro, Lucas Claro, zagueiro do Fluminense, agora ex-zagueiro do Fluminense, pediu nesta tarde de hoje a rescisão de seu contrato, contrato esse que terminaria aí no final do ano, e está deixando o Fluminense no dia de hoje, tá? Surpresa, um dia que estava muito tranquilo, eu não sei nem se eu teria conteúdo aqui para gravar um vídeo relevante para vocês, porque o dia hoje também está bem calmo, bem tranquilo, quando acaba de sair essa notícia, o Fluminense acabou de soltar uma nota oficial nas suas redes sociais, e eu consegui fazer uma outra apuração também, e eu vou trazer todos os detalhes para vocês aqui nesse vídeo, mas Lucas Claro não é mais zagueiro do Fluminense, viu? Deixa eu me apresentar para a galera que está chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, se você puder se inscrever, deixar seu like, compartilhar, é muito importante para a continuação do nosso crescimento aqui, se você puder também seguir o nosso Instagram, vai ser de muito bom grado lá, eu sempre posto um conteúdo exclusivo, diferente do que eu coloco aqui no YouTube, tá bom? E vou te recomendar o aplicativo de futebol mais completo que existe, que é o OneFootball, se você não tem o OneFootball instalado no seu telefone, você está perdendo tempo, tá galera? Não tem pegadinha, não tem nada, ele é 100% de graça, tudo de graça dentro do OneFootball, você clica lá, tem tabela, classificação, quando acabam os jogos, todos os jogos das séries A e B, você consegue assistir os melhores momentos, logo após o término da partida, estatística, scout e todas as notícias sobre o mundo do futebol, tanto para Android, quanto para iOS, você pode baixar pelo nosso link aqui, dá essa força, clica por esse link que está aqui, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Bom, vamos lá, notícia do vídeo é exclusivamente sobre isso, galera, Lucas Claro, que tinha o seu contrato se encerrando no final do ano, vai sair, deve sair uma debandada grande aí do Fluminense, tá? Nesse final do ano, tem muitos jogadores com o contrato terminando, pelo que eu entendi, pelo que eu pude apurar, o Lucas Claro, o Fluminense, ele tinha o interesse em renovar com o Lucas Claro, mas o Lucas Claro não quis renovar, porque ele tinha o interesse de voltar a jogar na Turquia, o Lucas Claro, quando veio para o Fluminense, ele veio do futebol turco, tá? E ele tinha o interesse em voltar para lá, então ele já não queria renovar, porém, ele tinha contrato até o final do ano, então ele pediu a rescisão do contrato hoje, e o Fluminense vai receber uma compensação financeira, tá? Além da gente não ter que pagar nada, é óbvio, afinal de contas foi ele que rescindiu o contrato, o Fluminense ainda vai receber uma compensação aí pela saída do Lucas Claro. Andeia, qual o valor? Não sei, não consegui descobrir. Mas vamos diretamente aqui a nota do Fluminense, ó, isso aqui é a nota que o Fluminense lançou lá no Twitter, o zagueiro Lucas Claro, que tinha vínculo com o Fluminense até o fim de 2022, solicitou nesta quarta-feira a rescisão do contrato para firmar novo compromisso com o clube turco. O clube receberá uma compensação financeira pela saída do atleta. Continuando aqui, ó, todo o nosso carinho e gratidão ao zagueiro que honrou e lutou por nossas cores ao longo dos 118 jogos em que atuou pelo clube. Entre tantos momentos especiais, foram gols em clássicos, conquistas e grande identificação com o Flu. Valeu demais, guerreiro. Tá aí o Fluminense fazendo o agradecimento em suas redes sociais e noticiando. Pego de surpresa, quando eu recebi a notificação aqui do Fluminense, eu falei, ué, Lucas Claro de saída? Então essa é a notícia. Lucas Claro, ele viveu o seu melhor momento com a nossa camisa em 2020, né? Ele foi impecável naquele brasileiro, ajudou bastante a classificar o Fluminense para libertadores, diretamente para a fase de grupos. Ele se destacou marcando seis gols naquele campeonato brasileiro e passando ileso. Ele praticamente não marcou falta. Ele não cometeu, marcou não. Ele praticamente não cometeu faltas naquele campeonato. O Lucas Claro foi muito bem em 2020. Ano passado caiu um pouquinho de produção e esse ano ele vinha oscilando bastante, mais para partidas ruins do que boas, perdeu a titularidade e eu acredito que isso deva até motivá-lo aí a deixar o Fluminense, tá? Além do Lucas Claro, que o contrato acabava no final do ano, o contrato do Matheus Ferraz também acaba no final do ano e esse, com certeza, vai deixar o Fluminense. Já está fazendo hora extra. O contrato dele se encerrava no meio do ano. O Fluminense ano passado estendeu até o final desse. Então, o Matheus Ferraz nem relacionado é. Está fazendo hora extra. Também vai deixar o clube, sem dúvida nenhuma. Além desses, o David Braz e o Manuel, os contratos de ambos, se encerram entre março e abril de 2023, tá? Então, a zaga, que era uma posição que a gente tinha zagueiro ali, sobra dar e vender, os números começam a se reduzir, tá? Hoje a gente tem aí o Nino, o Manuel, o David Braz e o David Duarte, tá? Quatro zagueiros. Então, uma posição que eu não pensava que o Fluminense precisaria contratar para a próxima temporada, eu acho que a gente vai precisar contratar para 2023, tá? Não digo agora para 2022, não, mas para a temporada do ano que vem o Fluminense vai precisar contratar e, principalmente, renovar com o Manuel, né? Eu fiz essa pergunta a ele na entrevista coletiva que o Manuel deu lá no CT, se o Fluminense já tinha o procurado, se ele já tinha interesse na renovação ali e ele falou que não, que não estava pensando nisso agora, estava preocupado apenas com essa temporada e que mais para frente ia ver isso. Tem que tomar cuidado, tá? Porque assim como o Lucas Claro poderia assinar um pré-contrato com outro clube, daqui a pouquinho vai acontecer a mesma coisa com o Manuel. Quando chegar ali no outubro, novembro, quando cruzar ali seis meses para acabar o contrato dele, ele já fica livre para assinar um pré-contrato com outro clube. Então, espero que o Fluminense esteja se movimentando aí, porque a dupla, Manuel e Nino, sem sombra de dúvidas, tem a top 3 aí das melhores zagas do Brasil nessa temporada, né? Então é isso, galera. Essa é a notícia. Seja muito feliz o Lucas Claro lá na Turquia. Obrigado pelos serviços prestados aí. Por sempre, ser um cara muito honrado e muito sério vestindo a nossa camisa, né? Nunca brincou entre erros e acertos. Eu acho que ele sai com saldo positivo e está deixando o Fluminense aí pela porta da frente, né? Então, muito boa sorte, Blade. Nelson, Blade, Tricolor, muito boa sorte aí para a continuidade da sua carreira. E nós seguimos aqui em busca dos títulos aí, tanto do Campeonato Brasileiro, quanto da Copa do Brasil, agora sem o Lucas Claro. Tá legal? Qualquer novidade, qualquer assunto diferente sobre isso, eu trago aqui para vocês no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço e saudações, Tricolores.